Quem souber, cante comigo Será que você já parou para imaginar Como vai ser naquele dia Quando você entrar no céu ao lado de Jesus Meu irmão, como será? Será que você está preparado para o que ele vai, vai falar? Quando olhar bem dentro dos teus olhos E disser teu novo nome, ah Valeu a pena esperar Valeu a pena confiar E sua vida inteira consagrar Adeus Valeu a pena obedecer E por Jesus aqui sofrer Naquele dia você vai dizer Pastor Flávio Valeu Valeu Será que você já parou para imaginar Do que pra você está preparado O que o olho não viu E ninguém jamais contou E a mente humana jamais imaginou E não há felicidade maior Nem prazer que possa aqui se comparar Ao tocar no rosto de Jesus E receber aquele abraço Valeu a pena obedecer Valeu a pena confiar Valeu a pena confiar E sua vida inteira consagrar Adeus Valeu a pena obedecer Que por Jesus aqui sofrer E por Jesus aqui sofrer Naquele dia você vai dizer Pastor Silva Será que você já parou para pensar Que está tão perto aquele dia É hora de se preparar E de sua vida santificar Jesus está voltando E a igreja em Porto Franco Vai viver o momento Mais lindo da sua história Quem vai da glória E os anjos lá no céu Estão preparados Prontos pra cantar Nossa vitória Valeu a pena esperar Valeu a pena confiar E sua vida inteira consagrar Adeus Valeu a pena confiar Valeu a pena obedecer E por Jesus aqui sofrer Naquele dia você vai dizer Papai Adeus Valeu a pena nos esperar Valeu a pena nos esperar Valeu a pena nos esperar E sua vida inteira consagrar Adeus A minha vida mereceu E por Jesus aqui sofrer E com certeza você vai descer, meu Deus Tem um pedido pra ele cantar Entrei na guerra por você, mas ele vai cantar só depois da mensagem